Clique Noite, TV Mais, diretamente aqui da Goiabeiras, 142, empreendimento lançamento hoje, o LeHev, empreendimento show de bola, se vocês acompanham nas entradas que nós estamos fazendo, empreendimento maravilhoso, gente, realmente é diferente, é único, que vale a pena conhecer. O Diego Chiquier, que é o diretor da Democrata Imóveis, mais uma empresa que também ajuda na comercialização, como as outras que a gente conversou, Diego, primeiro, boa tarde, a gente tem ideia que participar de um projeto desse também é muito prazeroso, todos são, evidentemente, o ABC tem cada empreendimento um melhor que o outro, todos têm o seu valor, evidentemente, mas quando a gente vê um projeto desse, numa região dessa... Fala, Fala Edmir, meu querido, beleza, beleza, obrigado, primeiramente, por dar esse espacinho aí pra gente, a Democrata Imóveis realmente está alcançando mais uma parte, mais um pedaço do mercado, que são as vendas externas, que são os lançamentos, e Santo André tem crescido realmente muito, 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 e a gente está aproveitando. Uma dos estados de São Paulo que mais lança, está entre as cinco primeiras que mais lança empreendimento em São Paulo, acho que é Santo André. É, Santo André, não, Santo André, se você parar pra analisar, a maior parte dos novos investidores de São Paulo, capital, estão vindo pra cá, até pela diferença de preço, e aqui é maravilhoso, aqui você tem estrutura, segurança, lazer, restaurantes, bares, supermercados, tudo pra atender os nossos clientes, os nossos amigos, e aí o pessoal sai daqui feliz, contente, e o lançamento desse aqui então é de cair o queixo, aqui realmente está maravilhoso. O lançamento desse em São Paulo com certeza seria um valor bem diferente do que está sendo aplicado aqui. O dobro. O dobro? Pelo menos o dobro, eu acho que de 25 a 30 mil o metro, e dependendo do bairro, a coisa lá está de maluco, está ainda mais, né, então é isso que preocupa a gente. Ou seja, se alguém estiver sendo a gente que mora em São Paulo, e vale bem a pena vir morar no ABC, o ABC é legal demais morar, viu? Eu que estou há 50 anos aqui, porque eu moro assim em Santo André, eu acho incrível, é bom morar no ABC, então quem está assim em São Paulo e quer ver aí, dá uma chance, né? Ó, guarda esse nome, Democrata Imóveis, procura a gente, estamos aqui pra resolver, ajudar, conquistar, tudo aquilo que é pro teu sonho, pra tua família, pros teus filhos, pros teus pais, nos procure, porque vamos sim ajudar você, nosso amigo, tá bom? Não parodiando o nome, mas é o sonho, né? Le Reve, né? Le Reve, exatamente, o próprio nome, né? Mas é isso, é pra que aconteça sim, da melhor forma, com segurança, qualidade, pra que você caiba também no teu bolso, né? Não adianta, ah, eu vou fazer, não, nós vamos cuidar pra que caiba no bolso os nossos clientes, os nossos amigos, pra que fique confortável esse sonho, é que assim, o sonho não pode ser um pesadelo, eu tenho que continuar, sonho, estamos aqui pra isso, pra realizar, ajudar a realizar. E como é que está a questão, a gente ainda não tem os valores fechados, até porque a tabela ainda não tem, mas como é que está a forma de pagamento, as possibilidades pro Le Reve, pra gente já apresentar pra nós o modelo? Bom, a gente tem aqui algumas opções, tá? Vai depender de cada cliente, de cada caso. O mais importante hoje é vir aqui conhecer. Gostou? A gente começa a montar proposta, entrada, parcelamento durante a obra. A gente fala em mais ou menos hoje 10% de entrada, do valor total, e durante a obra aí uns 40%. Porque você vai parcelar... O tempo de obra, 3 anos? Mais ou menos 3 anos, pode ser um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas tá dentro do padrão, dos contratos, das construtoras, do próprio fluxo aí de cada empreendimento. Você vai ter 50% pra pós-obra, parcelar aí por bastante tempo, financiar, né? Sim, sim. E a gente já faz toda essa pré-análise antes. Importante ressaltar pra você, nosso amigo, mais uma vez, antes de assinar qualquer contrato, qualquer documento, a gente cuida dessa pré-aprovação. Ah, Diego, eu preciso financiar uma parte, eu preciso... Esse caso, em especial. Vou fazer essa... A gente vai cuidar pra que você tenha essa análise antes. Cabe no meu bolso? Bora pro contrato. Documentação, tudo em ordem, e cuidamos de tudo isso pra você. Falar um pouquinho do empreendimento aqui, tua avaliação. Já que eu sei que você tá há bastante tempo na área, o que a gente pode dizer aqui do Lerré? Olha, eu vejo, assim, por muitas obras que a gente conhece, que, coincidentemente, eu sou perito judicial, eu cuido de laudo, a gente cuida, né, das avaliações, a gente até fala que os casos de problema caem no meu colo, né? Que é separação, inventário, execução. Então, obviamente, a gente vai nos imóveis e vê bem de perto as condições, a construção, o acabamento, você vê aquele chato, né? Você entra olhando. Mas, quando a gente trata de uma obra como essa, uma construtora como essa, você vê que é tudo de primeira linha, tudo de primeiríssima, no material, no acabamento. Precisa pela fachada, né? A fachada, meu Deus, é a coisa mais incrível. Mas você vê, assim, a primeira linha na obra, na estrutura, no acabamento, no lazer. Você viu o lazer? Tem uma piscina, a piscina, pra quem gosta de esporte, a piscina, você entra nela, sai dentro da academia, tem bicicleta dentro da água. Então, assim, eu não perderia essa oportunidade. É pra vir e aproveitar. Ah, tá chovendo, não tem problema. Você pode ir na piscina, na parte coberta. Exatamente, exatamente. É pra aproveitar, realmente. Aí tem bar molhado, piscina infantil. Você consegue fazer uma coisa toda bem casadinha, não é uma coisa... As quadras de esportes, né? Sim, sim, sim. E aquela coisa, você fica tudo bem distribuído, você não atravessa todo o empreendimento pra usar uma piscina, ou pra usar uma quadra, ou pra usar o bar, seja o salão de festa, seja o bar molhado. É tudo uma coisa dentro da outra, realmente incrível, incrível, incrível. Qual o perfil de público pro Leiré? Idade média, a gente acredita que é de 35, 40, um filho ou dois. O pessoal jovem, não que o pessoal de um seu 50, 60 também não vá comprar, mas a média, normalmente, é essa idade, é de uns 40, 40 e poucos anos. Se a gente falar de esse casal, essa família, tem que ter mais ou menos uma renda familiar, né? Sem falar de preço, porque aí no preço não tá oficializado. Mas pensando em uma forma legal pra pagar, pra não ficar... né? Porque essa é a ideia nem da construtora, nem de vocês, nem de quem tá comprando. A gente poderia falar hoje já, de uma previsão aí, de um faturamento médio dessa família? Ou ainda é muito cedo? Esperar a tabela oficial. Vamos esperar a tabela oficial. Dá pra fazer uma pré-análise, dá pra estudar, sim, tranquilamente, mas estamos, obviamente, dependendo dessa tabela, pra gente fazer esse fluxo, vai depender do recurso que essa família já vai ter. Ah, eu tenho tanto recurso próprio, eu tenho um fundo de garantia. Se ele for financiar pouco, a renda... Mas é só pra dono de empresa, não, né? Não. O cara tem que ser rico, milionário e dono de empresa pra vir e comprar. Não, não, de jeito nenhum. É pra muitos tipos, ele não precisa ser dono de nada. Precisa só, realmente, querer realizar esse sonho. E, mais uma vez, nós vamos ajudar a realizar. Eu falei só pra provocar, porque eu já sei, mais ou menos, uma média de metro quadrado. É porque uma média a gente não pode afirmar, porque é uma média já que a tabela não tá pronta ainda. E eu sei que é um bolso aí pra muitas e muitas famílias e muitas profissões podem vir e realizar o sonho. Só pra provoquer, só pra ver o que ele falava. Não, mas é legal. Mas é um empreendimento que tem o seu valor, até pela região, evidentemente. Sim. É o creme dela creme. É o filé mignon do filé mignon. Aqui é o coração do bairro Jardim. E você tem, acho que já nossos colegas já comentaram, ele tem três dormitórios, três suítes, três vagas. A garagem, ela é preparada pra carro esporte. O cara tem uma Porsche, tem uma Ferrari, ou um carro baixo, que seja, aqueles antigos de coleção, não vai bater embaixo, não vai estragar o carro. Então, são detalhes de acabamento. O que eu falei de primeira... Vagas largas, né? E as vagas todas soltas. Você não depende de manobrar carro pra tirar teu carro. Então, você ganha tempo até pra poder trabalhar, ou pra chegar, pro que for. Então, assim, tá dentro daquilo que a gente quer fazer, tocar o teu coração. Nós vamos tocar o teu coração e vamos realizar mesmo aí essa conquista. Mais uma vez, aqui é qualidade em todos os sentidos. Você andou uma quadra, estamos aqui no Celso Daniel, no Parque Celso Daniel. Você subiu uma quadrinha, Rua das Figueiras. Aí tem Fonte Leone, padaria, supermercado, tudo a uma quadra. Várias, drogarias. Drogarias, estão tudo na palma da mão. Então, muitas pessoas hoje já não fazem muita questão de sair de carro e querem andar a pé. E o Dom Pedro II, duas quadras, preces, maia, que você vai pra Anchieta, sistema Anchieta Imigrantes. Você pode ir pra São Bernardo pela Dom Pedro, você pode ir pra São Bernardo pela Anchieta. Avenida do Estado, agora com o novo viaduto, que vai estar pronto daqui a alguns meses, quando o empreendimento estiver pronto, com certeza. Todo anel viário que você pode ir pra Mauá, rodoanel, você vai pra São Paulo tranquilamente. Ou seja, você tá num lugar que em 10, 15 minutos você pega uma pista muito rápida de rodovinho. Muito bem lembrado. Saída rápida, tanto você faz saída rápida pra São Bernardo, saída rápida pra São Caetano, São Paulo automaticamente, Anchieta. Então, pra quem trabalha em São Paulo, tá um segundo da Dom Pedro. São Bernardo é a mesma coisa. Então, realmente, isso aqui, a ideia desse empreendimento, a localização, a gente fala que é uma pérola, né? É uma coisa incrível, incrível mesmo. E só vindo aqui pra ter essa certeza. Só pra gente encerrar, ficar pertinho aqui do nosso público, até porque tem dois rapazes aqui, pode mostrar, Everton, olha ali, olha. Eles estão analisando, estão vendo. Eles não são corretores, são clientes. Estão conversando, estão olhando. Eu não sei nem se eles são irmãos, porque a gente não os conhece, mas, olha lá, discutindo o que é melhor, como é que é, analisando, olha lá. Tá com todo o material na mão, tá gostando, tá gostando do que tá vendo, hein, Diego? Tá gostando, tá gostando. E está, o empreendimento está lotado. O empreendimento tá com muitas visitas. Já estamos com algumas reservas. Vai te perguntar pra gente encerrar, tá indo bem, né? Muito bem. Já estamos com muitas reservas. Então, gente, não percam tempo, venham rápido aproveitar. Então, 34, é isso? 30 já. 30, eu acho que já tá menos de 30, algumas aí abaixo de 30. Então, mas 34, já diminuímos esse número. Não, não. Já abrimos aí com 30 e já está menos de 30 em reserva, em andamento. Tem alguma ainda, algum duplex sobre a... Um. Um duplex. Mas são dois, né? Um, mas eu acho... Só dois duplex, então só tem mais... Só tem um e talvez o outro saia amanhã. Então... Não bobeia. Vem visitar. Traz a família, como não quer nada. Vem comer um hambúrguer delicioso. Depois de ter aqui do Vitinho, que é sensacional. Tomar um pra você com café e vem conhecer. Sem obrigação nenhuma, que eu vou falar. Não tem obrigação. Você tá vindo visitar. Já encontrei, inclusive, amigos que estão visitando hoje. Então, é muito legal. Diegoão, obrigado pelo carinho. Obrigado eu e democrata, democrata imóveis pra você. Obrigado. 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 Obrigado.